O direito para a questão ambiental não pode ser aquele direito tradicional e que infelizmente eu acho que caminhou muito para esse lado, onde você tem grandes litígios para solucionar a questão ambiental, quando ela deveria ser uma questão cada vez mais simplificada para poder então ser bem assimilada como é a questão de moradia, a questão de segurança, a questão de saúde. Os que acusam em constitucionalidade se baseiam num princípio da proibição do retrocesso que nasce lá do direito francês e que eu acho que está muito mais voltado para questões de direito humano do que para você questionar dispositivos específicos do Código Florestal. O sistema, por pior que seja, é o sistema e ele tem que ser o regrador das relações sociais, econômicas e ambientais. Se a lei ou a regra, portanto, não é boa, que se mude a regra, mas não que se invente caminhos para dar a volta, vamos chamar assim, na regra. Eu entendo que o princípio da proibição do retrocesso, como ele não está dentro do nosso sistema, trazido ao nosso regime jurídico, ao nosso ordenamento, como algo de aplicação para regras determinadas, no meu modo de ver, ele não tem aplicação no nosso direito. Eu discordo do centro das adins, onde ela diz que, pela aplicação do princípio da proibição do retrocesso, não se poderia ter revogado o código anterior e criado o atual. Me parece um exagero, seja porque o princípio não cabe no nosso sistema e seja porque, mesmo que coubesse, ele não poderia jamais significar a proibição de se revogar uma lei, sob pena de se ferir o princípio democrático. A Casa Legislativa está lá para isso. É prerrogativa do Executivo revogar leis, é prerrogativa do Legislativo criar novas leis que derrogam, revogam, superam as leis anteriores. Isso é do jogo democrático.